E fala aí pessoal, trazendo vídeo e bem, trazendo pra vocês Ominex, mais um dia, mais uma update. Dessa vez eu tô gravando update quando ela saiu mesmo, porque meu dia foi bem complicado, então eu já vou gravar esse vídeo pra não ter problemas de esse vídeo não sair a tempo. Mas basicamente, estamos aqui com mais um update. O update sempre tá saindo umas on, uns 10 pros uns da noite tá saindo os updates aqui no Ominex, então vamos acompanhar. E como vocês podem ver, já tem algo novo aqui na minha HUD, Colors, isso mesmo. O game saiu, basicamente, a customização do Ominex, tá? Basicamente é uma Game Pass, assim, como a gente vê na maioria dos jogos, você pode comprar por 200 Robux. Essa Game Pass, ela já existia, era uma Game Pass de donate, então caso você tenha doado para um game, você pegou de graça a Game Pass, tanto que ela só virou essa Game Pass de cor. Mas se você não doou antes, você pode comprar, basicamente, e você não vai ter gastado nada, né? Então você vai ter colaborado no início do jogo e ter ganhado a Game Pass, né? Ao mesmo tempo, se você comprar agora, você vai estar colaborando com o jogo, beleza? Então vamos lá, lembrando que a Game Pass acabou de sair, então, obviamente, vai ouvir bugs com ela. Então, se você comprou e achar algum problema, comente nesse vídeo pra, assim, ajudar o criador a atualizar. Basicamente, vai ter uma atualização hoje, de certeza, que vai ter bug fixo. Então, quanto mais cedo vocês comentarem aí, podem comentar várias vezes, assim, qualquer problema que você achar, porque, obviamente, vai ajudar com que o criador encontre esses problemas e corrija ele, beleza? Uma coisa que vocês vão notar é que, basicamente, os Omnitrix aí vão ter uma mudança de cor. Basicamente, foi toda alterada a paleta de cor aqui do jogo pra poder ter essa Game Pass. Basicamente, essa Game Pass de customização tá sendo a mais completa que eu já vi atualmente. Você pode customizar muitas coisas do relógio, cada detalhe dele. Até, basicamente, é que eu tô com a recaribrada, posso customizar a cor até desse pininho aqui do lado, cara. Então, tem bastante customização. Obviamente, vai ter bugs agora, como eu vou mostrar pra vocês aqui alguns problemas, que o Dev vai corrigir aí na atualização, provavelmente, ainda hoje, beleza? E também vai ter mudanças nessa Game Pass que vai vir no futuro. Essa Game Pass, atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo, que ela acabou de lançar, ela só tá afetando, basicamente, o Omnitrix, em geral. Mas, ela também vai alterar os aliens. Vai ter, obviamente, os aliens vão mudar, por exemplo, a cor do olho. Se o alien, por exemplo, é que nem, por exemplo, o gigante, que ele tem os olhos dele, vai mudar a cor, né? Por exemplo, o clone, basicamente, o alien que eu muito uso, que é o clone. Ele tem o olho, ele também tem meio que umas partezinhas verdes, brilhantes. Também vai mudar a cor. Assim como a gente via, por exemplo, em outros jogos, como no Assemble, né? Vai também mudar a cor, por exemplo, do Ultra-T. Mas, vamos aqui ver o Pet Logos, né? Update Log. Agora, as outras classes podem usar o Hoverboard. Muito legal isso. Bug de level da classe wizard foi corrigido, como eu disse no último vídeo. Basicamente, vai ter que ser corrigido, né? Pra poder dar nível, né? Os levels pra você pegar os aliens do recalibrado foram aumentados de 15. Basicamente, de 15 em 15, nem vezes você pegava um alien. Agora, é de 20 em 20. Então, tá mais difícil. E pra desbloquear os clássicos, tem que ser um level 350. Como vocês podem ver, tá tendo muita alteração no cap. Como vocês podem ver, tá muito alto. 350. Então, eu acho que o cap, que é atualmente level 500, vai ser o level necessário pra gente obter o Super Omnitrix, né? Pra poder fazer a missão dele. Então, já fiquem atentos aí pra farmar, pelo menos aí, os level 500. Pra vocês já ficarem tranquilos pra quando lançar o Super Omnitrix, tá? Sistema de reset de classe foi consertado. Não sei que problema que tinha, mas foi corrigido. Bugs de aliens conseguirem usar o hoverboard foi corrigido também. Gamepad de cor foi adicionada. Basicamente, o que eu comentei com você agora, né? As cores padrões do Omnitrix foram modificadas. Prevendo que pode haver bugs de cores. Aqui, basicamente, ele também deixou uma mensagem caso haja bugs, né? Prevendo que pode haver bugs de cores. Enquanto eu não corrigir, caso houver, você pode corrigir a cor do seu Omnitrix falando com o Azimuth na Estação Espacial. Isso não reseta o seu nível. Obviamente, então clique em resetar classe em nada do tipo, né? Vai ter lá pra você corrigir, basicamente, voltar o seu Omnitrix pro padrão, né? Agora, a Gamepad de donate se tornou a de cor. Então, quem doou o jogo ganhou um sistema de cor sem custos adicionais pela metade do preço. Porque, basicamente, eu acho que era 100 Robux, né? A donate agora tá... Basicamente, a Gamepad de cor tá por 200, então você pagou metade do preço se você doou antes pro jogo. Vamos olhar lá, hein? A Gamepad de cor deu muito trabalho. Tive que mudar muita coisa no jogo que já tinha cor pré-definida pra vocês poderem escolher. Se tiver bugs, relevem. Ainda estou fazendo. Também pode ser feito pelo comando barra reset cola, né? Pra você resetar a cor do seu relógio, né? Quem jogava nesse update precisa resetar suas cores pra que elas se corrijam, né? Eu não precisei pro meu já veio aqui, mas ok. Vamos, basicamente, testar essa Gamepad, que é o grande ponto-chave dessa atualização aí. Vamos aqui clicar na HUD, né? Se você tem aí um Xbox ou no Playstation, você vai ter aqui, basicamente, um botão de cor adicionado. Mas pra você ativar essa HUD também, você pode usar um comando aqui, caso você esteja no PC e não tenha aí essa HUD, né? Que é você usar barra Omnitrix, do jeito que tá aqui, ó. Code 002, tá? Basicamente é OMI. É M-I, tá? Porque, basicamente, o nome da Gamepad é Omnicolor. Não é de Omnitrix, né? Aqui, basicamente, tem esse errinho, entre aspas, aí de português, que pode acabar dando um probleminha pra vocês. Mas aqui, vocês podem ver, temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito opções de customização. Aqui já tem cores pré-definidas, mas você pode colocar códigos de cor. Então, você pode ter uma customização aí infinita. Então, vamos aqui customizar, né? Eu aqui, basicamente, pra gente testar... Vamos testar aqui pra gente ver a Gamepad. Eu vou deixar o Matrix aqui de canto. Eu vou colocar a cor 255. Esse código é basicamente branco, que é a cor que eu quero deixar o meu relógio. Caso você tenha algum problema, que ia voltar o seu relógio pro padrão, você pode colocar a Resultar Cores e aplicar, que ele volta pra cor base, beleza? Mas aqui, no caso, vamos aqui colocar na cor 1 a cor branca. A gente vem aqui, ó, colocamos cor 1 ao código aqui e a gente clica em aplicar. Vocês podem ver, basicamente, a cor aqui do meu cor ficou branco. Se eu vir aqui na cor 2, ó, e mudar, basicamente, aqui no caso, no recalibrado, muda aqui, basicamente... Como que seria? Como que eu chamaria isso? Essa parte aqui de metal aqui do relógio, né? Dá pra vocês verem. Na cor 3, muda, basicamente, aqui a listra da pulseira. Na cor 4, muda, eu acho que aqui seria o holograma, tá? Então, tem isso, né? Tem a cor do holograma também. Aqui na cor 5, muda, basicamente, o fundo ali, aquela parte onde a gente ficava, basicamente, muda o fundo ali do relógio. Então, ficou totalmente branco o meu agora. Na cor 6, muda, basicamente, o bracelete em geral. Na cor 7, muda, basicamente, aqui, ó, os pinos, vocês podem ver. E na cor 8, basicamente, muda o resto, que eu acho que é mais uma parte interna, né? Bora resetar aqui as cores, né? Eu vou voltar aqui pra uma customização que eu quero fazer. Basicamente, eu coloco aqui na cor 1. Eu coloco aqui na cor 2, eu deixo padrão mesmo. Na verdade, eu queria deixar preto, mas depois tem que ver o código. Aqui, ó, em cor 3. E, na verdade, aqui em cor 3, eu deixo preto também. Aqui, ó, basicamente, eu vou fazer essa customização aqui, ó. Desse jeito aqui, pra mim, é o relógio, né? Mas, obviamente, a gente tem que mudar aqui alguns quesitos, ó. Aqui, com uma cor 4, 7 e 8, ó. Que vão afetar, basicamente, aí, o resto do visual do relógio. Mas, também, vão afetar, aí, vão afetar, também, aí, no caso, o holograma, né? Como vocês podem ver, aqui, a HUD visual tá abugada. Basicamente, só alterou a cor do core, né? Não alterou, aqui, a cor da haste, né? Tem que ser customizada também, mas isso aqui vai ser corrigido. O relógio, em geral, meu, ficou bem bonito, cara. Adoro, assim, um relógio, assim, branco. Acho o design muito legal, cara. Que é muito clean. E vamos aqui, ó. E, obviamente, combina aqui com o meu visual. Bora ativar aqui o relógio, ó. É perfeito, mas tá tendo, basicamente, aqui, que não altera, basicamente, a cor do holograma. Faltou essa customização. Acho que deve vir ainda hoje, né? Eu também testei não tá salvando. Eu tentei dar save game. Eu dei save game. Basicamente, até deu aqui 3 minutos, né? Eu reentrei no jogo e, basicamente, não salvou a customização. Acho que ficaria legal se com save game ou tivesse aqui no color save, né? Pra salvar quando você sair isso do jogo e entrar, se sua cor ficar salva, né? Mas, basicamente, tá aí quase perfeito, né? Ficou bem bonito, cara. E, se a gente virar aqui em alguma área, vou mostrar pra vocês, né? Tem já uma alteração, ó. Por exemplo, eu virei o cromático. Vocês podem ver a cor da transformação mudou. E o cor aqui, ó, meu, mudou. Olha que bonito que ficou. Não mudou ainda, por exemplo, a cor dos olhos do alien. Isso aqui vai mudar depois, beleza? Mas, olha só que legal, cara. Eu adorei esse cor assim. Ficou muito da hora, véi. Cara, é muito legal poder estar customizando assim, cara. Traz uma vibe bem assemble, né, cara? Mas o nível de customização aqui tá muito alto, véi. Tá bem completo, né? Mas, obviamente, no futuro vai ter alterações aí pros aliens, né? Provavelmente é aquela. Vocês estão vendo aqui o contratempo? Pensa a parte aqui do peito dele. Basicamente também vai ficar aí com a cor que você selecionar, né? Mas, obviamente, isso aqui vai sendo adicionado com o futuro. Porque, basicamente, vai ter que alterar os sistemas bases do jogo, né? Então, reportem aí bugs que vocês tiverem. E também vamos esperar aí atualizações, né? Por enquanto tá afetando mais o visual do relógio. Mas, cara, ficou muito legal visualmente, cara. Olha isso. Olha que bonito que ficou o relógio, véi. Adoro o relógio nesse estilo. Obviamente, você pode colocar cores infinitas. Você pode pesquisar em sites aí. Basicamente códigos de cor, né? Cores RGB, né? E aí você vai colocando aqui o código. Ou você pode selecionar aqui algumas cores pré-definidas, né? Obviamente, não tá completa a Game Pass. Ainda vai vir alterações nos aliens também, né? Como a cor dos olhos e tal. Provavelmente no Tratê vai mudar a cor dele, né? Não sei se do Gosman muda. Na maioria dos jogos, acho que no SEMU mudava a cor do Gosman, né? Acho que talvez mude pra ficar legal, né? Se eu não me engano, o Dolby do Gosman dele ficava vermelho, né? Então, acho que faz sentido mudar, né? Então, é isso. Vamos ver aí, basicamente, no futuro. Ainda hoje, deve estar saindo uma atualização de bug fixa e talvez melhoria nessa Game Pass, né? Mas eu já tô adiantando o vídeo pra vocês, beleza? Então, é isso. Deixa o like. A gente se vê aí num próximo vídeo.